Longe de casa, há mais de uma semana Há milhas e milhas distante do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Eu vou alto, chego perto do céu Eu saio de noite, ando sozinho Eu vou entrando em qualquer parágrafo Eu faço o meu caminho No rádio toca uma canção O que me faz lembrar você? É tranquilo Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos No rádio toca uma canção No rádio toca uma canção No rádio toca uma canção